Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Juscinara e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de vlog de crochê. Pra quem não é inscrito, já quero te convidar pra se inscrever, deixar o like e vir fazer parte deste canal, tá bom? Aqui eu sempre posto vídeo-aulas, vlogs e tudo relacionado ao crochê. E pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e te convido a se inscrever, né? E, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar gravando ali a vídeo-aula de um porta-prato, tá bom? Eu sei que vocês gostam desses conteúdos aí de vídeo-aula, né? E por isso eu vou estar gravando aqui novamente. Aqui no meu canal eu já tenho dois vídeos, né? De vídeo-aula aí de porta-prato. Só que já tem um tempinho que eu gravei. Então, eu vou estar gravando novamente, né? Hoje mais um vídeo. Espero que vocês gostem, aprendam, né? E é isso. Fica até o final do vídeo. Deixe o like se vocês gostarem, comentem, né? O que vocês acharam dessa produção aí no final. E vamos para o vídeo. Pessoal, esse aqui vai ser o modelinho das flores, né? Eu vou usar esse mescadinho de amarelo com a florzinha azul, né? Vai ficar assim, ó. Intercalado as cores. Porque é um modelinho que eu aprendi a fazer, né? Assim, intercalando as flores. Eu vi esse modelinho, gostei. Já fiz bastante porta-pratos assim, nessa intercalagem de cores. E deu certo, né? Para vender. E dessa vez eu escolhi fazer essa mesclagem aqui. Acredito que vai ficar bem bonito. Eu tinha um porta-prata azul, já vendi também. Não estou tendo modelo azul, então vou estar reproduzindo essas cores. Comprei a linha branca, que estava em falta, não estava tendo. Comprei esse novelo grande, né? Que dá de eu fazer bastante produções. Eu gosto de comprar sempre grande assim, pessoal. Essa aqui é um quilo, um quilo e oitocentos. Porque... Dá de eu fazer bastante coisa. Aquele pequenininho, eu compro, faz uma coisa ou outra e já acaba, né? Esse aqui dá de fazer bastante coisinhas. Então, eu sempre compro um novelo grande. Pessoal, eu vou estar encapando essas florzinhas com esse verde mesclado aqui. E fazendo a emenda. Aqui no meu canal, eu já gravei vídeo-aula desta parte. Então, eu vou estar deixando aqui na descrição, tá bom? O link do vídeo, para quem quiser aprender a fazer a safra flor catavento. E a emenda, em volta ao verde, a emenda, né? Para não estender muito o vídeo. Então, eu vou estar deixando o link do vídeo, da videoaula, né? Que eu gravei separada. Em outras cores, as flores, mas é o mesmo modelo. Tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Pessoal, lembrando que eu estou utilizando aqui nessa produção, né? Nem falei. O mesclado, o verde, né? Para fazer as basezinhas verdes aqui. O azul, para as flores. E o branco. Todos na numeração seis, tá, pessoal? Utilizo mais sempre a seis. Eu já utilizei a oito também, né? A quatro, mas... Ultimamente, eu estou utilizando mais a numeração seis mesmo. Então, todos na numeração seis, com a linha 3.5. Eu sempre esqueço, né, pessoal, de falar nos meus vídeos, mas... É essa numeração que eu uso, tá bom? Eu vou estar mostrando aqui um pouco da emenda com vocês, né? Como eu falei para quem foi lá e assistiu a videoaula da Furcata Vento, essa partezinha. Agora, vamos para a parte da emenda. Calinha branca. Vou pegar a florzinha. Sempre começa aqui do cantinho, ó. Eu faço assim, faço um nozinho, um marradinho aqui para iniciar. Vou fazer... Três correntinhas. No mesmo espacinho, mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Uma correntinha. No mesmo espacinho. Mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Pulo aqui para o próximo espacinho. Vou fazer mais um bloquinho de três. Uma correntinha. Aqui no próximo espacinho. Mais um bloquinho de três. Uma correntinha. Aqui no... No próximo espacinho, que vai ser a lateralzinha. Vou fazer essa mesma repetição. Dois bloquinhos de três pontos altos no mesmo espacinho. Com separação de uma correntinha. Eu faço uma correntinha, pessoal, pelo meu ponto ser... Mais frouxo, tá bom? Mas se você tiver o ponto mais apertadinho, pode usar duas correntinhas na... Nos espacinhos. Vem aqui para o próximo, vou fazer... Um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha no mesmo espacinho. Mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Venho para o próximo espacinho. E novamente... A repetição. Fiz os... Os três pontos altos. O bloquinho de três. Uma correntinha. Vou para o próximo espacinho. Mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Vou para o próximo... Já vou chegar no cantinho novamente. Vou fazer essa mesma repetição. Mais um bloquinho de três. Uma correntinha. No mesmo espacinho. Mais um bloquinho de três. Mais um bloquinho de três. Uma correntinha. No próximo espacinho. Um bloquinho de três. Pontos altos. Uma correntinha. No próximo espacinho. Mais três pontos altos. Uma correntinha. Olha só como que tá ficando, pessoal. Que lindo. Venho para o próximo espacinho. Mais um bloquinho de três. Mais... Na lateral, né? Mais uma correntinha. Uma correntinha. Aí, fiz a repetiçãozinha do cantinho. Dois bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha. Vou para o próximo espacinho. Mais um bloquinho de três. Uma correntinha. No próximo espacinho. Mais um bloquinho de três. Um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui no segundo. No terceiro. Terceira correntinha aqui do início, né? E faço um ponto baixo. Olha só. Aí, como que dá de fazer, pessoal? Dá de fazer... Essa parte, né? Essa pecinha. E as outras florzinhas, a gente vai fazendo e emendando. Aí, faz essa, né? E pega a próxima florzinha. Começa a fazer essa mesma pontuação. E vem... Começa daqui, por exemplo, né? Faz tudinho. Aqui já vai e faz emenda. E fecha aqui. Aí, a próxima também. Do mesmo jeito. Aqui, ó. Já... Fiz toda essa parte, né? Pra adiantar. Fiz a primeira florzinha. Fiz essa, já emendei aqui. Fiz essa, já emendei aqui. Fiz essa, já emendando. Aí, eu fiz essa parte mais só pra mostrar pra vocês mesmo. Ó, agora eu vou... Vou fazer... Fazer... Fazer essa, emendando nessa, emendando nessa. Pessoal, então, vamos lá. Pegar a florzinha azul. Ó, vou iniciar aqui com três correntinhas. Vou fazer... Vou fazer... No mesmo espacinho aqui dentro do... Na lateralzinha aqui. Mais dois pontos altos, né? Uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Pegar essa parte. Ó, o cantinho daqui. No meio aqui do cantinho. Fazer um ponto baixo. Deixa eu virar aqui. Mais uma correntinha. Vou voltar aqui dentro do mesmo espacinho. Vou fazer mais... Três pontos altos. Uma correntinha. Uma correntinha, ó. Uma correntinha. Vou vir aqui nesse espacinho novamente, ó. Fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Uma correntinha. Volto pra cá novamente. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Uma correntinha. Vou aqui novamente, ó. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto aqui. Faço um bloquinho de três pontos altos. Um espacinho. Uma correntinha. Volto aqui novamente. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto aqui. Faço... Mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Vem aqui, ó. Já cheguei na lateral. Lateral com lateral. Um ponto baixo. Uma correntinha. Vou virar aqui, né? Pra ficar melhor. Pra seguir agora aqui do lado. Mesmo espacinho. Mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Vem aqui no próximo espacinho. Mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Vem aqui no próximo espacinho. Mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Vem no próximo espacinho. Aí aqui, pessoal. Eu já vou... Fazer a emenda dessa daqui. Como eu fui fazendo aqui, era... Seria assim, ó. Eu ia seguir aqui reto, né? Seguir com a pontuação aqui. Um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha aqui. Um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha aqui. Um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Ia virar. Ia seguir. Aí o próximo, eu ia vir e fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui. Só que agora, o jeito que eu fiz aqui... Que eu fiz essa só pra mostrar pra vocês, né? Essa florzinha. Essa aqui, ó. Aí eu vou fazer desse jeito. Eu fiz ela inteirinha, né? E vou emendar aqui. Eu vou fazer aqui e já vou emendando. Vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Pego aqui. O cantinho. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Venho aqui dentro novamente. Faço um bloquinho de três. Uma correntinha. Venho aqui no próximo espacinho... No espacinho daqui. Dessa florzinha, né? Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Laço aqui. Nos próximos espacinhos desse lado, eu vou fazer novamente, né? Um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Venho desse lado. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto pra esse lado aqui. Vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui. Do esse lado, fiz um ponto baixo. E olha só como vai ficar na emendinha. Fiz um ponto baixo. Volto pra cá novamente. Já tô na cantinha aqui. Faço. Três pontos altos. Uma correntinha. Laço aqui. Um ponto baixo. Viro. Dentro aqui do lateralzinho, eu vou fazer mais três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui no próximo espacinho. Vou fazer mais três pontos altos. Uma correntinha aqui. Mais três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui na terceira correntinha de início. E faço um ponto baixo. Pessoal, emendei, né? Do mesmo jeito da emenda que eu mostrei, né? Eu tive que desmanchar uma pontinha do azul. Desmanchei um quadradinho e emendei fazendo círculo. Desmanchei a última pontinha pra emendar e fazer o círculo. E deu certo. Agora, vamos fazer o fundinho. Fiz aqui um nozinho. Fazer um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui no primeiro. Na primeira correntinha, faço um ponto baixo. Fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui dentro do espacinho. Faço um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho dentro do espacinho. Faço mais um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho aqui dentro do... No meiozinho aqui, né? Faço um ponto alto. Uma correntinha, venho dentro do espacinho. Mais um ponto alto. Uma correntinha, venho dentro do espacinho. Mais um ponto alto. Nao todo de oito espacinhos, desse tem que ter aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha, dentro do espacinho. Mais um ponto alto. Uma correntinha, venho dentro do espacinho. Mais um ponto alto. Uma correntinha. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou finalizar o oito aqui. No... No terceiro correntinha de início. Aí, eu faço agora, ó. Três correntinhas novamente. Um ponto alto aqui dentro. Mais um. Uma correntinha de separação. Venho dentro do próximo espacinho. Vou fazer mais um bloquinho de... Três pontos altos. Uma correntinha, venho dentro do espacinho. Faço mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Venho dentro do espacinho. Mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, venho dentro do próximo espacinho. Mais três pontos altos. Uma correntinha, venho dentro do próximo espacinho. Mais três pontos altos. Uma correntinha, venho dentro do próximo espacinho. Mais três pontos altos, uma correntinha dentro do próximo espacinho, mais três pontos altos, uma correntinha dentro da terceira correntinha, um ponto baixo. Fechei aqui, né, pessoal? Vou fazer agora três correntinhas novamente, dentro do próximo espacinho aqui, um ponto alto. E nos próximos dois pontos altos, sobre cada um deles, um ponto alto. Totalizando quatro pontos altos. Fiz um aumento, né? Uma correntinha. Um ponto alto. Aqui, entre um e outro, eu faço mais um ponto alto, com aumento, né? E, sobre os próximos dois pontos altos, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto alto aqui, ó, mais um ponto alto. Pessoal, aqui sempre vou fazer com aumento, né? Ó, fiz um ponto alto, um aumento, e sobre os dois próximos pontos altos, um ponto alto. Uma correntinha, vou vir para o próximo ponto alto, vou fazer o aumento, e sobre os próximos dois pontos altos, um ponto alto. Uma correntinha, e novamente essa mesma repetição, até fechar o círculo. E nas próximas carreiras, a mesma sequência, o aumento, e sobre cada ponto alto, um ponto alto. O intervalo aí, de uma correntinha. Pessoal, voltando aqui, uma semana depois, não se faz parte, né, pessoal? Foi final de semana passado, que eu iniciei, né, essa porta-prato. Aí, parei ele para mim fazer um jogo de banheiro, finalizar, que já estava começado também, para mim poder terminar o vlog dele, e soltar aqui no canal, né? Então, eu terminei, aí acabou que eu nem voltei aqui mais, para o porta-prato, né? Já estava começada outra produção, já estou nela também, terminando as bases, para vir iniciar outro vídeo com vocês. E, agora eu voltei para esse, né? Terminei de uma adiantada aqui, e agora eu vou estar mostrando a emenda para vocês. É assim mesmo, né, pessoal? Aqui eu fiz, ó, um meiozinho, né, como eu falei, com oito divisãozinhas. Fiz a primeira fileira com apenas três, dentro de cada meiozinho, três pontos altos, com separação de uma correntinha. Na segunda fileira, a mesma sequência, mas com um aumento, totalizando quatro. Na terceira fileira, na quarta fileira, na verdade, né, com aumento, totalizando cinco. Na de cima, seis, sete. E na última, oito. Aí, no todo, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete fileiras. Ficou assim, pessoal. O fundinho, né? E, agora, eu vou estar fazendo a emenda. Emendando essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui do fundo. Vamos lá. Eu vou fazer com a cor azul, tá, pessoal? Daria também fazer com azul ou com amarelo, né? Por conta das flores aqui. Ou branco também. Vai da escolha da pessoa, né? Mas eu vou tentar fazer com azul. Não tô tendo nenhum modelo mais destacadinho de azul. Como eu mostrei, né? Azul royal. Vamos lá. Fazer assim, ó. Aí, eu fiz o nozinho aqui, como eu sempre começo. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou começar aqui no meiozinho. Mais um ponto baixo, ó. Vou seguindo assim, ó, pessoal. Aqui, me andando nesse, né, ó. Então, vou colocar os dois aqui, juntinho. Ó, coloco aqui. Atravessa lá atrás, ó. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó, nessas duas argolinhas. Do ponto baixo. Faço um ponto baixo, ó. Fazendo esse picôzinho. No próximo espacinho aqui, ó, eu faço mais um ponto baixo, ó. Aqui, me andando os dois. No próximo, mais um ponto baixo. Mais um. Vai seguindo, ó. Sobre cada espacinho de ponto aqui, vai fazendo ponto baixo. Faço três correntinhas. No meiozinho aqui, faço ponto baixo. No próximo espacinho, ponto baixo. No próximo espacinho, ponto baixo. No próximo espacinho, ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Entro meio aqui. Um ponto baixo. Fazendo picôzinho, né. Faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Faço um ponto baixo. Um, dois, três. Um ponto baixo. Assim, vou repetir, fazer essa repetição em volta dele todo, né. Espero que vocês estejam entendendo, né, pessoal. Mais um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Faço picôzinho. No próximo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Fecho o círculo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Pessoal, terminei de fazer aqui, ó. Porque eu peguei um prato aqui que eu gosto de ir fazendo e ir colocando esse prato aqui pra ir vendo, né, regulando. E olha só. Tem que tirar as pontas depois ainda, né. Fiz, ó, toda a emendinha em volta dele todo. Que lindinho. É como vocês viram, eu vou emendando com essa... Com esse detalhezinho mesmo azul, né. Emendou. Deixa eu filmar aqui. Agora... Agora, pessoal, vou fazer mais uma fileira aqui em cima, de branco. E já vou dar a sequência pra mim colocar as argolinhas, né. Vamos lá. Pegar a linha branca. Tá cheia de ponto aqui, vamos tirar depois. Começar, ó, com um, dois, três correntinhas. Um meio aqui. Vou recomeçar aí no meio de uma emenda, né. Fazer um ponto alto aqui no cantinho, mais um ponto alto. Uma correntinha. Vem pro meiozinho. Pessoal, como eu sempre falo, tá. O meu ponto... É muito frouxo, né. Acredito que pelo jeito que eu seguro aqui, ó. Que eu faço crochê sempre assim. Eu não faço assim, como muitas pessoas fazem assim, nem enrolando. Eu não consegui me adaptar desde o começo que eu comecei a fazer crochê, desse jeito. Então, foi um jeito que foi natural de eu conseguir. Foi assim, ó. E eu acredito que por isso meu ponto é um pouco mais frouxo. Então, eu sempre faço meus crochê com modificações. Igual... Em vez de eu colocar sempre duas correntinhas, eu coloco uma. Pra não ficar tão frouxo, né. Porque antes, como eu aprendi que tinha que colocar duas correntinhas sempre. Ficava muito... O crochê ficava muito... Muito frouxo, né. Muito aberto. Aí, eu comecei a fazer com uma e eu vi que dava certo. Eu gosto do resultado. Então, eu sempre faço assim, tá, pessoal. Então, pra quem tem um ponto mais apertadinho. Ou, às vezes, tem esse modelo, a forma de segurar, consegue fazer dessa forma diferente. Faça dois pontos, tá bom? Sempre aqui nessas... Nesses intervalos aí, pra não ficar tão apertado pra vocês. Pra mim, dá certo sim, mas... Normalmente, crochê a gente vai modificando conforme a gente vai vendo, né. Cada uma tem um jeito de fazer. Cada uma tem um ponto. Então, é isso. Só pra explicar, né. Eu faço aqui, ó. Um pouquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Volto aqui pro nosso espacinho. Assim, eu vou seguindo, tá, pessoal? Todos os espacinhos, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos, né. Que é igual esse daqui. Quando chegar nas emendas. Que é nessas partezinhas aqui, ó. Uma emenda entre uma flor e outra. Eu vou fazer um ponto alto. Um no meio, ó. Tem um espacinho, né. Aqui, aqui e aqui. Em cada espacinho desse, eu faço um ponto alto e segue a sequência. Pessoal, eu vou estar finalizando esse vídeo, né. Parte um, né. E vou estar dando sequência aí, na parte dois, o restante do vídeo, tá bom, pessoal? Quero convidar vocês pra assistir, né. Essa parte dois. Para ver, né. Todo o desfecho aí desse porta-prato. Tá bom, pessoal? Então, vou estar deixando o link aqui na tela, tá bom? Pra vocês acessarem. E vamos lá pra parte dois desse vídeo.